Muito importante a última reunião do Conselho Político do Governo da Presidenta Dilma. Lá o Ministro da Fazenda Guido Mantel fez um balanço de 2011, em que o Brasil sobreviveu muito bem a crise que afeta o mundo todo, ele disse até que o Brasil está na contramão. Enquanto os outros países cortam investimentos, promovem desemprego ou tem uma baixa recuperação como os Estados Unidos, o Brasil continuou a crescer e a expectativa para o ano de 2012 é mais otimista, se espera, se projeta um crescimento de 4 a 4,5% do PIB, a nossa Presidenta se comprometeu a manter os investimentos em infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, no PAC, nós devemos atingir uma taxa de investimento próxima de 20% do PIB, quando nos últimos anos essa taxa estava entre 16 e 17, os programas sociais não serão afetados por qualquer tipo de contingenciamento e agora haverá também um monitoramento em tempo real das ações dos Ministérios, permitindo que se detecte a tempo qualquer atraso de projeto, qualquer falha de obra, para que realmente em 2012 nós possamos alcançar essa meta de crescer de 4 a 4,5%, o que significa fortalecimento do mercado interno, valorização dos salários e proteção da nossa economia contra os efeitos nefastos da crise mundial. Música 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 Música